Música Essa é uma história de espanto. Imaginem um lugar bonito, cheio de balões coloridos, árvores e rodeado por animais, como macacos, elefantes, girafas, hipopótamos, cobras, tigres e leões. O problema desse lugar bonito é que ele também está cercado de grades. E sim, eu estou falando de um zoológico. Ainda estamos acostumados, infelizmente, a ver animais em vitrines sendo expostos para os bichos humanos se entreterem. Os defensores do zoológico dizem que esses espaços servem para a proteção dos animais, para a pesquisa e para a conservação das espécies ameaçadas de extinção. Mas há muitas alternativas hoje que duvidam da necessidade desses espaços. A Costa Rica, por exemplo, proibiu o zoológico no seu país. E no lugar do zoológico, construiu santuários abertos para os animais. Mas, infelizmente, ainda não nos espantamos em ver tigres tristes e elefantes magros em jaulas pequenas. Para a nossa diversão. Eu não vou deixar de me espantar. E você?